Olá, eu sou Luiz Osório Cruz Portela, professor do Centro de Educação Física e no momento diretor. O Centro de Educação Física tem como preocupação o movimento humano, ou seja, esse é o nosso objeto de estudo. Como o movimento humano, quais são as necessidades, as deficiências e como se projeta a questão do movimento humano para o futuro. Então, esse é o nosso objeto de estudo, a nossa grande preocupação. Para isso, nós temos três cursos de graduação, que é a Licenciatura em Dança, Licenciatura em Educação Física e o curso de Formação em Bacharelados. Temos estudos avançados na área de pós-graduação, com o curso de pós-graduação em Gerontologia e o curso de pós-graduação em Educação Física. O grande objetivo da nossa gestão, ou seja, nesse período para o futuro, é que o Centro de Educação Física volte a ter aspectos que no passado foram de grande relevância a nível nacional. Por exemplo, o Centro de Educação Física já foi referência ou uma das melhores pós-graduações do país. Houve um tempo em que a pós-graduação deixou de existir, mas por esforços de grupos de professores do Centro de Educação Física, a pós-graduação voltou e está com força total. Então, o objetivo é que a gente leve a pós-graduação para um patamar mais elevado. Essa é a nossa função, enquanto diretores, eu e a professora Maria Amélia, é dar o suporte para que o pessoal da pós-graduação consiga chegar a esse nível. Da mesma forma, o Centro de Educação Física já foi referência esportiva a nível nacional. Por muitos longos tempos, o esporte praticamente deixou de existir e ainda não existe no nosso meio, o esporte de competição. O nosso objetivo é criar uma estrutura que suporte o esporte em todas as suas expressões, seja ele competitivo ou unicamente de lazer. E, para isso, nós precisamos construir dentro da universidade as estruturas que vão dar esse suporte para que os professores trabalhem. Então, essa é uma das metas que a gestão atual está buscando. Um terceiro ponto é que o movimento humano, hoje, está fortemente relacionado com a saúde. A saúde é o grande mercado de trabalho para os profissionais do curso e é uma grande demanda da sociedade. Hoje, não se pensa mais saúde em muitos setores sem que esteja incluindo a parte do exercício ou do movimento. Inclusive, em aspectos bem pontuais, em doenças bem graves, às vezes, o exercício é uma das poucas possibilidades de melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Então, um dos objetivos fortes é a gente consolidar essa parte de saúde, criar novos métodos, novas formas de abordagem, onde que o exercício possa penetrar dentro da área da saúde e, com isso, também abre um mercado de trabalho muito grande para os profissionais oriundos da área. Essas foram as informações do Centro de Educação Física e Desportos para o FSM em ação.